e associei-te-se. Bem, então, muito boa noite para todos. Hoje o Riquidranjo não está connosco, vai estar na próxima semana. É um prazer estar consigo. Agradecemos também aos nossos comentadores residentes que estão connosco, com o Jorge Montez, o Cristiano Livório, e também o Bruno Ferreira. Muito boa noite, meus amigos. Agora, vamos falar em revista o que se passou no decorrer deste fim de semana, na jornada 32 da B.U.I.N. Este, como sabe, é o programa em que passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal B.U.I.N. É com enorme prazer que lhe dou as boas-vindas, como já disse, e aos nossos comentadores. Este final de semana, como sabe, regressou as emoções, ou regressaram as emoções à Liga Portugal B.U.I.N. com a realização da 32ª jornada. Não se pode dizer que houve surpresas, mas os quatro grandes venceram os seus adversários com o Futebol Clube do Porto a adiar a conquista do título para o encontro com o Benfica na próxima jornada. O Porto venceu o Vizela por 4-2, ainda que tenha consentido dois golos no Dragão. O Sporting venceu categoricamente o Gil Vicente por 4-1. E depois de o início de uma época promissora, o Gil não vence, como sabe, há seis jornadas. O Benfica foi ao Funchal ganhar por 1-0, com o gol de Darwin Nunes. E o Braga venceu ao cair do Pano Bolenses por 1-0. E eu acho que o Braga já faz parte do grupo dos grandes do futebol português. Daí a relevância. Mas o mais relevante desta jornada foi o adiamento da conquista do título pelo Futebol Clube do Porto para a próxima jornada, ou então para a última jornada da Liga. Temos, como é habitual neste programa, sempre uma pergunta que colocamos aos nossos comendadores residentes. E a pergunta que vamos fazer é aquela que vai ver já no seu ecrã. Do Benfica Sporting ao Porto, qual é a equipa que terá de vender mais jogadores na próxima época? É uma pergunta pertinente. Eu vou, exatamente, colocar esta questão aos nossos comendadores, alienadamente, portanto, começo lá pelo nosso querido amigo Bruno Ferreira. É importante saber qual das equipas vai vender mais jogadores esta época, ainda que o Futebol Clube do Porto já tenha vendido alguns. É verdade, vendemos o Luís Dias, mas também compramos alguns. Eu acho que, para responder a pergunta aí direto, qual dos três... os três têm que vender. Sim, claro. Agora, qual dos três... Eu acho que o Sporting vai ter que vender mais. Para fazer necessidade de dinheiro, eles praticamente ficaram com o mesmo plantel do ano passado, não venderam jogadores nucleares. Este ano, eu acho que vão ter que vender alguns jogadores, alguns jogadores que provavelmente perderam um bocadinho de valor. Refiro mais ao POT, porque o POT não marcou os gols que nós estamos todos a antecipar. Eu acho que vai ser o Sporting. O Sporting. E o Sporting tem nomes sonantes, e com o interesse de alguns clubes, não só ingleses, espanhóis. Como Mundial. Exatamente, exatamente. Portanto, aí. Libório, o Benfica, por sua vez, este ano os jogadores são muito escutados, porque o terceiro lugar não foi nada famoso para poder vender. Mas também tem pelo menos três vagas na janela de transferência, mas só poderá fazer uma ou duas. E é que é o problema, não é? O Benfica também vai estar... vai ter que vender os jogadores. E nós já sabemos mais ou menos quem são. Pois, eu acho que aqui é mais uma jogada de verbos, não é? Quais são as equipas... Que equipa irá e que equipa terá de vender os jogadores? Eu penso que o Benfica irá vender os jogadores. Claro. E irá trazer outros, mas penso que tudo vai estar na mente do treinador novo e quantos ele irá trazer, mas penso que quem terá de vender, penso que o Sporting talvez irá vender e o Benfica terá de vender. E o Sporting poderá vender até melhores. Porá vender melhor o Benfica. Os jogadores que estão mesmo na ótica, sobretudo dos clubes ingleses, não é verdade? Concordo, Luís. É verdade, mas isto é a resposta... É a resposta... É a vontade deles, dos meus colegas comentadores. É a vontade deles, porque na verdade o Sporting está forte. Se continuar com a mesma equipa, vai ser um caso sério para o ano. Arranca à frente deles, de uma certa forma, está mais organizado, equipa formada, as aquisições boas. Agora falta mais um central e um ponta de lança. Não queres ficar com a equipa que tens este ano? É impossível, não é? Não sei, não sei porquê. Não sei qual é o problema financeiramente que eles estão a abordar. O Sporting foi aos oitavos de final, fez 50 milhões. Agora, com esta jornada, entra diretamente para as Champions, que foi a situação da jornada, não foi... Eu penso que o realce a esta jornada não é o Porto a adiar, porque o Porto a partida vai ser campeão. A adiar, nós já sabíamos que ia ter um jogo do Benfica, se não fosse o Benfica teria de ganhar ao Valente, ainda estavam a tremer mais. É mais o realce da jornada. O Sporting tem que ficar em segundo lugar, está garantido o acesso aos campeões. Sim, isso está garantido, isso não há dúvida nenhuma. Mas só se garantiu agora, não é? Nós somos um laboratório também, e todas as equipas por isso são laboratórios de formação. Sim, sim. Então o Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Sporting vão ter que vender e depois comprar jogadores que se enquadrem a caixa bem nos lugares. Eu até diria que o Porto será a equipa que terá de ir buscar jogadores. Pronto, às vezes as pessoas já estão a mudar um sentido sobre o Porto. Não, não, vai ter que ir buscar, obviamente que sim. E o Sporting, geralmente, o Futebol Clube do Porto, quando... Pronto, o que vocês não estão a dizer, por outras palavras, é que o Sporting tem uma grande equipa, tem jogadores depressíveis para os outros. É verdade, é verdade. A equipa que tem mais jogadores. O Benfica tem o Darwin, que é capaz de fazer uma venda tremenda, mas o Sporting tem quatro ou cinco que são covinçados, são opressíveis para as ligas melhores europeias. Mas o Futebol Clube do Porto também tem os jogadores apressíveis para outras equipas europeias. Claro, o Biquinho faz. Eu acho que, por exemplo, o guarda-rejo, um deles vai ter que sair, o Margesino ou o Diocosta. Também já falamos disso. O Porto tem que comprar as centrais, porque, neste momento, o Mbema vai sair livre. O Pepe poderá reformar-se. O Marcano já está a chegar a uma idade muito avançada também. E temos o Semedo, que provavelmente também vai sair. Chegou a entrar? Chegou a entrar. Nem entrou. O Uribe, podem vender ou não vender, porque o mercado dele está alto para um jogador de 30 anos, 31 anos. Temos as pérolas, o Fábio Vieira ou o Vitinha podem ser vendidos. O Taremi pode também ser vendido, porque marca golos. O Evan Nielsen também. O Conceição também pode ser vendido para ter mais... O Conceição não. Tem uma grande importação para os jogadores. Não, não, o Conceição não. Ou o Sérgio. Sim. O Sérgio pode ser, pode poderá. Tu colocaste uma questão interessante. O Pepe, achas que o Pepe se vai reformar? Eu não acredito. Tem a idade de reforma? Sim, mas há jogadores com a idade de reforma que continuam a fazer grandes excegações e o Pepe tem jogado bem este ano. É capaz de acabar no Mundial, talvez. Mas eu depois de como ele jogou nas qualificações e nestas eliminatórias para o Mundial, penso que ele, e consideram que temos o Fernando Santos lá ainda, penso que o Pepe vai. E depois do Mundial é que ele aí pendura as botas da seleção e para ir ao Mundial teria de fazer outra época no Porto. Não sei como é que está o contrato dele, não sei se o Bruno sabe se ele tem mais uma época no contrato. Tem mais. mas ficaria esta última época e reformava-se de clube e seleção. Então, ao fim, eu vou falar sobre um possível treinador de seleção. Não me deixe de falar. Vocês falaram no Fernando Santos e eu vou falar sobre um minuto. Hoje, ontem, o Amorim já afirmou a mesma coisa e que gostaria de realçar para os esportinguistas, especialmente, que agora está com mais base para o fazer. Conseguiu estar nos campeões, consegue ir novamente aos campeões. Portanto, isso é o dinheiro que vem e que ele pediu e que ele diz que vai se sentar agora com o Vianna e com o Presidente e vão analisar o que é que há a fazer. E o ponto número um, a base, o que ele mais quer é manter a equipa. Sim, sim. Portanto, essa vai ser a lei número um. Mas pensas que isso irá acontecer? Penso, penso. Acredito. Não vende a ninguém? Acredito, acredito, sim. Vamos para os campeões, a gente quer ganhar. Tem que se mudar a mentalidade em Portugal. Ganhar o quê? A Liga dos Campeões? Não, não. Ganhar equipa para lá estar presente. Aquela coisinha com que se comprou os milões. Sim, isso é inevitável. Se vieram com clases de decisão, é inevitável. Mas pronto, o Balinha não acabou bem, o Pote não teve bem durante a época. Portanto, talvez o Mateus... Pronto, há jogadores que são convicados, com certeza. Acredito que a Sporting é que... Agora, vamos para um mal finetado ali ao Livório, porque mais uma vez o Benfica fez um jogo sofrível. Atacou mais do que marcou, como tem acontecido, o gol de Darwin Nunes aos dois minutos, parecia ter aberto a porta ao resultado mais dilatado, mas não conseguiu. O Marítimo, sem nada a perder, trabalhou muito e fez, de facto, um jogo extremamente intenso e extremamente positivo. Livório, foi assim e é assim. É um Benfica que ataca e não marca. Já falamos nisso aqui, não é, Luís? O Benfica este ano tem sido um pouco, como falámos no outro episódio, constantemente inconsistente a jogar. E este jogo foi mais uma vez o que aconteceu. Marcamos cedo, o Benfica tem esta estratégia que em todos os jogos tem acontecido, que começar com uma pressão bem forte, conseguiram marcar logo no segundo minuto, o mesmo de sempre, ou o mesmo desta época praticamente, conseguiu igualar os golos do Cardoso na Liga com 26, mas depois tornou-se complicado de novo e é um pouco chato isto está sempre a acontecer, mas o Benfica consegue arranjar maneira de complicar sempre a situação este ano. Penso que criaram situações suficientes para conseguirem ampliar o resultado. tal não aconteceu e quando não acontece até com um jogador a menos, um vermelho indiscutível, não é? Penso que só tornou as coisas mais complicadas e depois os nervos começam a virar a flor da pele e foi o que aconteceu e quase no fim, quase que se via um empate a acontecer, como já aconteceu com o Estoril e outras equipas, não é? Penso que a mais valida este jogo foi a estreia dos dois miúdos, não é? O Sandro Cruz, a titular, foi, é bom começar a fazer coisas como estas, também pode ser já algum diretivo com o treinador novo a vir e a estreia do, acho que foi o Tiago Ovea que entrou, mas jogou nos últimos minutos com o coração nas mãos. Sim, com o coração nas mãos Luís, tem acontecido este ano já, é um pouco estranho estar a acontecer estranho, já nos habituámos um pouco. É típico, não é? Não tem sido uma coisa normal. Especialmente na Liga, não é? Na Liga dos Campeões correu de uma maneira diferente, mas na Liga Interna foi um pouco chato. Jorge Monteiro, como é que viste este jogo do Benfica? O Cristiano disse quase tudo, o Benfica entrou a ganhar aos dois minutos, pensava-se que ia ser fácil e continuar a marcar golos e a fazer um resultado mais dilatado, não o conseguiu. O Marítimo equilibrou o jogo, o Marítimo com a expulsão, que foi bem expulso o jogador do Marítimo, não recuou, continuou a jogar olhos nos olhos e acabou com a melhor oportunidade de gol, ainda por cima. De ressalto. De ressalto. Mas foi uma grande defesa do Bloco. Exato, exato. No entanto, é o terceiro jogo seguido que o Benfica não sofre gol, portanto, uma melhoria nesse sentido. Mas marca pouco. Mas marca pouco, exato, e é sofrível para a Liga para estar a jogar em Portugal. O Benfica joga bem, como a gente já aqui falou, como eu falo e como eu tenho visto. É, na verdade, Bloco recuado à espera que os outros tenham a aposta de bola à equipa e depois joguem contra-ataque para aproveitar o Darwin e o Rafa, aqueles jogadores. O João Mário jogou ao lado do Paulo Bernardo, não se viu vantagem nenhuma nisto. O João Mário está muito aí embaixo. O Paulo Bernardo é um jogador que está a gostar de vincar. No entanto, estão a apostar nele. Pode ser que no futuro. E os dois falharam duas oportunidades. Os dois falharam duas oportunidades. Boas oportunidades. Bruno, como é que fiste este encontro? O Gil Vicente... O Gil Vicente, já lá vai, já está a espera, está a espera. Também jogaram de vermelho, também jogaram de vermelho. O Marítimo, este ano em casa e nos últimos anos sem ajuda do Jardim, o governador Jardim, nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi o Marítimo Europeu, mas o Benfica marcou cedo e conseguiu gerir o resultado. Podiam ter de dilatar o resultado. Eu ia-te fazer essa pergunta. Se tiveste a noção como nós tivemos, que um golo aos dois minutos iria abrir a porta para mais golos, não é? Às vezes corre ao contrário, como neste caso. Muitas vezes relaxa a equipa de uma maneira que, um minuto a mais, um minuto a menos, vai marcar o segundo. Sim, claro. E não conseguiram. E depois o Marítimo começou a crescer, a crescer e acreditado. E depois aí é que houve o problema. Mas o Vlaco Dimas provou este ano e nos últimos anos, que é um bom guarda-redes. Não sei porque é que o Jorge Jesus estava com uma... estava obcecado em arranjar outra guarda-redes. E também acho que o Schmidt já está a pensar também no outro guarda-redes. E, olha, desde que seja um frangueiro, tudo bem que lhe dou. Tipo espírito santo. Mas agora eu vou continuar contigo porque a pergunta que se coloca é esta. Vem aí o Roger Schmidt. Alguma coisa vai mudar o Wifi? Eu acho que tem que mudar, não é? Eu acho que vai haver muitos jogadores que vão sair, porque ele provavelmente não vai aceitar muitos jogadores. Vai haver jogadores que estavam empessados que poderá voltar. Um deles é o Vinícius, que nunca entendi porque é que ele foi transferido para fora do Benfica, mas isso é outro caso. E jogou com ele? Não vai se ver? E, ainda por cima, agora vão apostar nos jovens, não vão apostar nos jovens. Ninguém sabe ainda. Jorge Montes, qual é a tua opinião? Smith. Em relação a... Smith. Roger Smith. É um bom treinador para o Benfica. Gosta de apostar dos jovens. É um futebol de ataque. Eu penso que com a equipa do Benfica, a estrutura que está montada, os jogadores que têm, é para jogar no ataque. Por isso é que o Veríssimo não está a ser muito bem sucedido. Quando tem que jogar com equipas mais pequenas ou na Liga Portuguesa, em que tem que ter uma postura de ataque, o ataque não desenrola em forma sustentada, é sempre em contra-ataque, o Roger Smith é uma boa opção. E eu, sem ser Benfica e sem ter lucros nisso, sem vantagem, acho que um treinador estrangeiro, Luís, dado estes dois anos de tanta fricção, de tantos problemas interiores e internos e dentro do país, que na verdade o país é a equipa com mais adeptos, o Benfica, um treinador estrangeiro vem com a cabeça limpa, vem sem pressões. Sim, nos últimos 20 anos o Benfica teve três ou quatro treinador estrangeiros de sucesso. Todos sucessos, exato. Mas o que interessa, a base do bom treinador é a qualidade. O resto não interessa a estrangeiro. Libório, o que é que esperas do Schmidt? Um treinador atacante, com vontade de ir para a frente, não passar a bola para trás, é assim que ele faz? Eu penso que, a pergunta é se vai mudar alguma coisa no futebol encarnado, eu penso que vai mudar muita coisa no futebol encarnado. O Schmidt teve uma época relativamente boa, apesar de estar na Holanda, está a quatro pontos atrás do Ajax, o Ajax é uma equipa que nós sabemos que marca muito golo e teve muitas vitórias, o PSV não ficou atrás deles, e sabemos a grande campanha e ainda podem ser matematicamente, mas penso que ele vai vir com outras ideias com o futebol, espero eu, alemão um pouco mais aberto, que também vai dinamizar um pouco a liga. Penso que o Benfica chegou ao ponto que, ao trazer um treinador que já lá estava, neste caso o Jorge Jesus, a colocar outro jogador temporário, como já fizeram um treinador, com outros, antes do veríssimo, precisamos de sangue novo, de uma dinâmica nova. E talvez ele traga dois ou três jogadores com ele também, não sei. Pode ser que traga quem ele quiser, o Gotts é outro, mas que também já tem, desde que ele traga, nós sabemos que um treinador vai sempre trazer alguém da equipa onde eu estava que ele confia, não é? Mas penso que tem jogadores suficientes que ele até talvez já conheça anteriormente no Benfica, que ele consiga dinamizar um pouco a equipa. Não é que a equipa não consiga criar, mas o Benfica não tem uma dinâmica que nós vimos, fim de semana sim, fim de semana sim, é fim de semana não, 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 sim, não, não, não. Essa inconsistência tem sim. É muito inconsistente. E é isso que foi o que me chateou mais. Exatamente. Vamos para o Sporting, porque o Sporting venceu por 4-1 e fio-lo com convicção sem deixar dúvidas. Diga-se que o Sporting conseguiu concretizar um dos seus objetivos desta época, que era garantir a sua presença na Champions, mas teve pela frente um Gil Vicente que já não vence há seis jornadas. Houve dois ou três casos, nós sabemos disso, mas nada que tivesse tirado do brilhantismo a equipa leonina que venceu convictamente e sem qualquer problema. Não é verdade, Jorge? É isso que estás a dizer corretamente o que eu acho também. O objetivo principal foi alcançado, ir à Champions. O segundo objetivo, que é qualquer um adepto que era a equipa a jogar bem, o Sporting fez um jogo que é, com estes jogos que eu digo, o Sporting joga o melhor futebol em Portugal, com um jogo como fez com o Gil Vicente. Jogou com uma equipa do Gil Vicente que é a sensação da liga, ganhou na luz, o Porto viu-se e desejou-se para ganhar um zero com o Gil Vicente com dez jogadores durante oitenta minutos, ganhou ao Braga, portanto está tudo dito. O Gil Vicente jogou olhos nos olhos com o Sporting, foi um jogo espetacular e emotivo de realçar, quer realçar os jogadores do Sporting jogarem com o nome das mães na camisola, um sentimentozinho ali que complementou o espetáculo. Os sócios do Sporting também poderam, com uma exibição daquelas, tiveram com os jogadores. O Sporting jogava pela esquerda, pela direita, passos longos, passos curtos, sempre em tensão, sempre o jogo fluído, os defesas laterais sempre na frente, os extremos em que metiam para dentro, o debal bonito que gostava. Os casos, não me custa nada aceitar que o Adam podia ter dado em penalti, houve contacto com o jogador, independente dele tocar na bola primeiro, já que eu vi os meus computadores, os meus amigos, colegas, comentadores, noutras situações, dizeram, ah, mas o jogador tocou primeiro na bola. E também há um caso também fora da área. O Adam tocou na bola primeiro. O Adam tocou na bola primeiro. Ah, sempre há um penalti e que toda a gente, isto não é, porque é fora da área, será? Sim. Também não me custa nada a dizer, com a imagem parada... É fácil, não é? Com a imagem parada pode-se dizer qualquer coisa, mas mesmo assim não se consegue concluir nada. E com as imagens a correr de trás, para a frente, porque se a gente vier ali, era assim, eu gostava de discutir isto, ou até ia mais um bocadinho mais longe, se vocês conseguem fazer a imagem, sim, só parada, mas como não há uma imagem incluída para nós discutirmos no momento, assim diria, olha, o pé de apoio, o pé esquerdo está um bocadinho fora da linha, um pouquinho, portanto o pé direito do jogador, estou a falar do jogador do Gil Vicente, portanto o pé direito tem que estar no mínimo em cima da linha, portanto se está em cima da linha e é penalti. A ver para aquela fotografia analisada, não vamos, não podemos inventar. O Livório e o... Certo, não estou de acordo, mas agora estou a sorrir. Certo, mas isso é normal. Penalti ou não? Penalti e o Livório... Eu estou sempre a sorrir. Eu sou um gajo de boa vibe, sabe? E aquele outro suposto penalti que o nosso amigo Jorge Montes mencionou, do Adam, seria? Eu vou dizer assim, eu vou dar uma mais-valia e uma menos-valia a este jogo. Penso que este jogo, tanto como o jogo do Porto com o Vizela, foram dois bons jogos do futebol, onde as quatro equipas jogaram muito bem, onde os jogos foram muito dinâmicos para trás e para a frente, muitas oportunidades criadas, mas uma menos-valia no jogo do Sporting, e o Sporting claramente, na minha opinião, pelo que criou durante o jogo todo, com mais consistência talvez merecesse ganhar. Nós dizemos que não existe azar no futebol, nós criamos a nossa sorte e o nosso azar. Mas foi um 4-1 que é indiscutível. Mas sim, e os gols... O guarda de Gil Vicente defendeu 10 bolas. O guarda de Gil Vicente defendeu 10 bolas. E o Gil Vicente marcou 3 gols fora do jogo, por centímetros, não é? Aconteceu, é parte do jogo. Mas os centímetros também contam. Também contam. Mas a menos-valia foi, particularmente neste penalti, e noutras jogadas onde o resultado estava de uma maneira que vai influenciar o resto do jogo. Não tirando a maneira que o Sporting jogou. Jogaram muito bem também. Jogaram com a ideia de estarem motivados de ganharem o jogo para conseguirem garantir a Champions, claramente. Mas penso que a equipa de arbitragem destruiu um pouco o espetáculo, que seria um jogo espetacular. Temos lendas com os árbitros. Mas este ano já falamos disso mil vezes e é um caso sério. É crónico, é crónico. Bruno, é crónico. É crónico? Claro que é. Há muitos casos nesse jogo. Eu acho que o penalti para desbloquear o jogo, se calhar foi um deles. Houve aqueles lances de fora de jogo que o Libório falou. Mas eles estavam fora de jogo. Mas eles estavam fora de jogo. Não há nada a dizer. Temos de falar um bocadinho antes do jogo, o que aconteceu antes do jogo, que houve uma substituição no jogo do Sporting, em que o árbitro delusionou-se, não sei o quê, e veio outro árbitro. O que é normal? É uma sociedade normal. O árbitro está doente, tem que ser substituído. Às vezes, se fosse o Porto a fazer isso, meu Deus do céu, eram missas e não sei o quê, não sei o quê. É para vocês mesmo a ganhar. Bom, uma coisa certa. O Sporting beneficiou de mais dois penaltis. O Sporting lidera o campeonato com mais penaltis. Não é o Porto. É o Sporting. Nem é o Benfica. Mas vamos dizer uma coisa. Quando há mais penaltis, também não significa que uma equipa tenha jogadores com uma tendência atacante maior. que obriga as defesas a fazerem penaltis. Depende. Se for o Porto, sim. Se for os outros, não. Se for o Porto, Taremi, sim. É normal, porque o Taremi é muito carregado, é um atacante que faz muita jogada. Os outros, é porque o Sporting tem mais penaltis, é porque é os árbitros a fazer. Então temos a Taremi. Eu não disse isso, mas o Jorge pensa nisso porque ele se calhar sente um bocadinho de uma maneira qualquer. Agora, o Sporting jogou melhor, o Gil Vicente não teve padelada para o Sporting. A eficácia vale muito. Podiam ter marcado três golos e ser todos onelados, mas estavam fora de jogo. A defesa do Sporting teve bem neste jogo. Muito bem. Aliás, eu vou continuar com o Bruno, porque o Porto venceu o Vizela e já tem as faixas encomendadas. Não, ainda não. Quatro. Venceu o Vizela por 4-2, mas consentiu dois golos no Dragão, que é uma coisa rara neste campeonato. E adiou para o Estádio da Luz, ou depois para o jogo com o Estoril, portanto, vencer este campeonato. Foi um bom jogo? Foi um jogo bom até os 2-0. Quando apareceu o 2-1, isso é quando começou a complicar. E quando apareceu o 2-2, então complicou-se mais. Logo no princípio. A sorte do Porto foi o seguinte. A sorte do Porto foi marcar o terceiro golo logo depois do segundo. E aí começou a dar, pronto, o jogo teve outro rumo. O Porto não achei que... parecia um bocadinho nervoso. Eu acho que no meio da segunda, no meio da primeira parte, começou a tremer um pouco e sem necessidade nenhuma, até o Sérgio Conceição, tirou o Gruitch e meteu o Uribe para dar um bocadinho mais consistência no meio campo. Mudou um pouco, mas o Vizela cresceu e temos de dar mérito a quem merece. O Vizela joga de uma maneira só, seja com quem for. Eles não querem saber, eles jogam... Não há autocarros. Não há autocarros. Eles jogam o jogo pelo jogo. Jogaram a época toda assim. E jogaram toda a época, tanto fora como em casa. Às vezes foram goleados, às vezes ganharam jogos. Mas eles jogam normalmente. O Vizela tem uma boa equipa, por orçamento que tem. Tem vários jogadores de boa qualidade. Mas eu acho que o Porto teve mais eficácia e teve mais talento no fim. O Porto podia ter marcado mais uns golos antes do 2-1. Não conseguiu, mas olha, guardamos os golos para a próxima jornada. Libório, o empate do Vizela, o 2-2, o Porto sentiste que o Porto tremeu? Eu até, antes do... Quando foi o 2-1, eu senti o Porto tremer um pouco mais, até à entrada para o intervalo a ganhar 2-1. Penso que o Porto já estava a sentir um pouco. Mas o Bruno tirou umas palavras da boca. Eu ia dizer o Mbemba. Causou um golo. Ele não causou aquilo. Bateu no peito, foi um grande remate fora da área. Mas o Vizela já estava a ameaçar com remates à distância. E ele conseguiu logo minutos a seguir a compensar o facto de a bola ter ressaltado nele. Obviamente não foi alto o golo, não é? Ele não pôs nada à frente. A bola calhou aí contra o peito dele. E acontece. Mas penso que a mais-valia para o Porto foi logo marcar o 3-2 e aí eles parecem que acordaram logo a seguir. Porque eu penso que se o 2-2 continuasse por, vamos dizer, 5 a 10 minutos, podíamos ter um resultado diferente. Depois o nervosismo começava. Sentiste esse nervosismo da equipa portista quando aconteceu o 2-1? Não senti muito. Estava com o coração ao lado a ver o jogo e não estava no estádio. Mas o Porto foi um jogo morno até ao princípio. Um jogo de nervos. O Porto entrou nervoso. Estava o jogo morno, muito morno. O primeiro gol do Porto foi culpa do guarda-redes do Vizela, que adormeceu com a bola nas mãos, com a bola nos pés. Deixou o Ivanilson roubar-lhe a bola. Até parece que foi de propósito. Até parece que foi de propósito. Mas ele foi formado no Sporting. Ele foi formado no Sporting, então está bem. Mas não, pronto. O Porto é uma vitória justa. Difícil. O 2-2 complicou. O Mbemba arrumou logo a história passado pouco tempo. Gostava de realçar a entrada do Otávio a pé e risco ao jogador, que nem cartão amarelo levou. Portanto, era um jogo que ficava a sair à luz. Mas pronto, isso não passa nada. Não foi comigo. Oh, Bruno, tu também olhas para o lado quando o Sporting joga? Não. É que o Montes disse que estava a olhar para o lado quando o Porto estava a jogar. Eu estava a ver o jogo do Sporting, mas eu achei que o Gil Vicente, a maneira como estava a jogar, não conseguia criar as oportunidades que precisava de criar para ganhar o jogo. Sim. E, Livório, tu também, no terceiro lugar, já não te importava muito o Porto a jogar com o Vizela. Sim. Agora, este ponto é só ver o que conseguimos fazer no próximo fim de semana. E, obviamente, não vamos deixar o Porto ganhar em casa. Bruno, o Sérgio Conceição vai manter a base de equipa na próxima época ou terá mesmo que vender para comprar? Eu acho que, como eu disse, centrais é necessário. Eu acho que se conseguimos aguentar o Fábio Vieira e o Vitinho, é que vai ser difícil. Aí temos meio caminho andado. Eu acho que um dos pontos de loja vão sair. ou o Ivan Nilsson ou o Taremi. Se ficar um, já fico contente. Se ficar dois, então ainda melhor. Prefiro venderem o Tony Martínez do que qualquer um dos outros dois. Sim. João, Livório, o que é? Achas que o Fábio Vieira e o Vitinho são as duas peças fundamentais para vender este ano e arrecadar algum dinheiro? Para além das vendas que já foram feitas. Eu penso que talvez o Fábio Vieira, na minha opinião, tem mais probabilidade de sair primeiro do que o Vitinho, não é? O Vitinho também veio num caso diferente dos gols. O Lás dispensou o Porto. Foi a primeira equipa nacional a ir buscá-lo e conseguiram recuperá-lo até porque ele integrou-se na equipa um pouco depois do Fábio Vieira. O Fábio Vieira teve... Não, antes. O Fábio Vieira foi ver depois. Mas o Fábio Vieira teve mais minutos e integrou-se mais no 11 do que o Vitinho. O Fábio Vieira foi mais empapado, não é? É verdade. Jorge, o Fábio Vieira... Sobre o Porto ou sobre o Porto? Agora sobre o Porto. Não sei. Não sei se o Sérgio Conceição vai continuar. O Bruno diz que não acredita. Também não sei. Tudo depende do treinador, Luís. Na minha perspectiva, estes jogadores novos não podem sair antecipadamente, tipo, como foi o João Félix, como foi o Rafa na altura, como foi... Mas continuam a pagar-se milhões para os jogadores. Sim, sim, sim. Mas agora não. Agora não está assim tão... Eu penso que não há ninguém que vai ser vendido por este... Já tentam ter milhões de maguaias, não é? Sim, claro. Não passa porque... Oh, meu Deus. É uma opção dos treinadores e da direção. Olha, Jorge, eu vou-te convidar a fazer uma coisa. Temos resultados e classificação desta jornada de 32, portanto, ante penúltima jornada. Já sabes qual vai ser no próximo fim de semana o Clássico Benfica-Porto, mas vamos aos resultados desta jornada. O painel... Não é preciso ir ao sub-tema do Sporting, mas não. Não tens lá e fazes bem. Ora, então diz lá. Vê lá. Não, vê lá qual é o que chama. Ah, ali. Famalicão, 3. Estorilum. Depois temos ainda o Aroca, o Porto Imonense, 1-0, o Marítimo Benfica, 0-1, como já sabe. Depois temos o Vitória de Guimarães, 1-1, Santa Clara, 1-1, o Porto, 4-2, o Belenense-Chado. Eu tenho a minha própria lista. Braga, 1-1, Moreirense, 1-1, Boa Vista, 2-2, Passos Ferreira, hoje, 1-1, ou Tondela. Sporting, 4-1, Gil Vicente, 1. Portanto, estes foram os resultados de hoje. Vamos para a classificação. Aqui está o Futebol Clube do Porto. Em primeiro lugar, já sabe, depois temos o Sporting a seguir, o Benfica, e eu não estou a dar o número de pontos, que não entendo ser importantes já neste momento. Depois temos o Braga, temos o Gil Vicente, o Guimarães, o Passos Ferreira, o Marítimo e o Santa Clara. Na segunda parte da classificação temos o Estoril, temos o Boa Vista, Porto Imonense, Famalecão, Vizela, Aroca, Tondela, Moreirense e o último classificado é a Bessade. É uma pena a Bessade ficar em último lugar. Bom, o Belenense agora vai subindo. Não, não, não. Sim, sim, sim. O Belenense, o original, é que vai subindo. Exatamente, vai substituir. Mas o último lugar da classificação, ser o Lanterna Vermelha de uma liga destas, é uma coisa que não agrada a nenhum desportista em Portugal. Porque quando falamos, qual é o clube da tua preferência? É o Benfica, é o Sporting ou é o Porto? E depois, é uma académica e o Belenenses, cada um sempre os dois, não é? Sim, Luís, mas este não é o Belenenses que a gente está a falar. Sei, eu sei, o Belenenses sabe. Mas agora, na próxima época, vamos ter um Belenenses completamente diferente. Mas não tem nada a ver com ele. Sim, mas a classificação do último lugar... Mas soa mal, soa mal. Soa mal, mas está bem. Há algum ruído. Soa mal, mas está bem. Esta equipa não tem adeptos, não tem sócios, não tem estádio para jogar. Isto é uma aberração à Liga Portuguesa, Luís. E ontem o Braga teve mais adeptos do que o Bençal. Atenção. Está a pessoa. Aliás, fora do Braga, e nós passámos por cima dele, o Braga ontem conseguiu uma vitória tangencial, mas muito interessante para quem está... Já não tem qualquer problema no quinto lugar, não é? O Braga é sem dúvida a quarta equipa. O Braga só não é considerado grande porque a gente ainda não quer. Mas ganhou os três grandes. Mas nós aqui já os consideramos grandes. Sim, mas não está aqui o Mujão Mujá, por exemplo. E há um jogador que poderá, e para o Benfica também. Um senhor começa para cá, não é? É o Horta. Horta. Os dois Horta. Já lá teve um Horta. Já lá teve um Horta. Eu estou a falar daquilo que tu sabes. Já lá teve um Horta que para mim foi... Ricardo Horta. Foi maltratado enquanto lá teve. E o Horta também. Há muita fala do Ricardo Horta, não é? Em ir para o Benfica. Penso que seria uma mais-valia para o plantel, mas como eu disse, para entrarem em Luz vão ter que sair vários. Sim. Porque o plantel do Benfica está muito extenso e há pelo menos dois jogadores que vão voltar, não é? O Pisa e o Vinícius que estavam por empréstimo e há uma coisa que tem que ser resolvida sobre eles. Nós estivemos a falar no início deste programa dos jogadores das grandes equipas. Ou as grandes equipas vão comprar, os jogadores vão ter que os comprar e vender. O Braga será, de facto, também o tal laboratório onde os três grandes podem ir buscar os jogadores? Não, é impossível neste momento. É impossível em Portugal, ou os três grandes, comprar ao Braga. É impossível porque eles pedem muito dinheiro, muito dinheiro para os jogadores que têm e bem. Eles estão a formar grandes jogadores. Muitos jovens estão a preferir ir para o Braga do que ir para o Sporting o Benfica. Nós já falamos disso por causa da rotatividade e vão jogar mais. Vão ter oportunidades e agora o Sporting o Benfica é que estão a tentar arranjar a maneira de buscar para trás. O Famalicão, por exemplo, foi uma equipa com jogadores fantásticos onde foram... Mas isso era tudo empréstimo. Existe empréstimos. Agora o Braga é formar. O Braga é para vender. O Braga foi lá buscar o Ruben Amorim, foi lá buscar o Paulinho e foi lá buscar o... O Defesa é direito. E há uns anos o Benfica foi buscar o Rafa, não é? Foi. Mas foram as aquisições, sem ser o miúdo que foi para o Barcelona, as aquisições mais caras do futebol português. E o Almoz Ráti só não foi para a equipa nenhuma grande porque o preço estava... E tremendo jogador. Já, eu tenho uma história muito interessante agora a seguir aos comerciais. Vamos falar do Jorge Jesus. Aliás, Luís Felipe Vieira. Vai ser interessante. Opa! Porque o Luís Felipe Vieira vai dar uma entrevista à CMTV no próximo dia 9 e diz que vai abrir o jogo todo. Oh! Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Já voltamos. A seguir. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conto com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da El State de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty. Oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Água alcalina Monchique. Uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique. A nossa água. E já lhe tinha dito no início, falei de Jorge Jesus. Jorge Jesus está de férias no Brasil. Almoçou ontem ou hoje com o Gabigol. Anda por lá almoçar e a jantar com umas pessoas, mas não vamos falar do Jorge Jesus. Não te rias, Libório. Porque eu vou falar do Luís Filipe Vieira, que prometeu à CMTV uma entrevista no próximo dia 9. Uma entrevista onde ele diz que vai partir a loiça toda e nós acreditamos que essa loiça tenha a assinatura do Rui Costa, no medida em que as coisas não têm estado a correr muito bem, entre o Luís Filipe Vieira e o Rui Costa. Libório, qual é a tua ideia em relação a esta entrevista? É pertinente ou não é, nesta altura? Ele prometeu a quem, Luís? Prometeu à CMTV e vai dar essa entrevista na próxima semana, sim. Isso é um canal de televisão? É o maior canal de televisão por cabo em Portugal. À frente dos outros canais de todos. À frente dos outros. Exatamente. É verdade. Maior audiência. Não é o meu presidente agora, não é o presidente do clube. Ele pode partir a loiça toda, quanto a loiça ele tiver, que tem muito dinheiro para ter. Mas é pertinente ou não esta entrevista? Não é, não parece que seja. Para mim o que é pertinente é o que está a acontecer agora para o futuro. O passado já aconteceu, o futuro é imprevisível, o quanto é o presente. Acha, Jorge, que o nosso querido amigo Luís Oliveira vai ser, ou ainda quer ser, presidente do Benfica? Teu querido amigo. Ponto de interrogação ou exclamação? Exclamação. Não, reticências. Luís, sinceramente, é completamente fora de tempo, não faz sentido nenhum, é pertinente, claro que é pertinente. Vem estragar o ambiente do Benfica, de certa forma, de certeza absoluta vai mexer com coisas que vai levantar... Muito pó, muito pó, muito pó, muito pó, que está posado. Não há nada ainda em tribunal que possa justificar que ele venha já dizer coisas antes de... Vai haver, de certeza, conversas que ele não pode ter, está proibido pelos advogados de ter. Portanto, o que ele vai fazer é destabilizar o Benfica, é o que ele vai fazer. É isso, Bruno, destabilizar o Benfica. Ele que já não tem bigode, por exemplo, é uma pessoa diferente... E apanhoraram o bigode, não é? Só ajuda aos rivais. Os rivais, exatamente. Porque isto não há necessidade nenhuma. Ele não está satisfeito com o que aconteceu, com a maneira como ele saiu do clube. E agora ele vem para meter lenha no fogo. Mas isto não desvalorizando todo o positivo que ele fez no clube. Pois, mas logo quando veio o negativo. Atenção, Libório, se ele vai partir a loiça toda, eu quero ouvir o que ele vai dizer, ou as verdades que ele vai dizer, porque ele vai dizer que vai contar a verdade. Mas já os reis em Portugal partiam a loiça toda nos barcos que se mandavam e estavam lá os gajos atrás com uma rede a apanhar a loiça, porque já foi na quarta dinastia, não havia dinheiro. Uma coisa é certa, e eu já falei isto em um programa ou dois anteriores. Este mês, o senhor Rui Pinto vai falar aos tribunais. Ele vai abrir a boca, vai abrir as goelas, e quando ele abrir as goelas, vamos ver se isto é antecipação do Luís Felipe Vieira em o que o Rui Pinto vai dizer, ou vai ser depois para ver o que ele vai dizer em tribunal. Porque ele vai contar muita coisa. Pois vamos esperar que isso aconteça. E agora, se me permitem, vamos aos jogos da próxima jornada. Eu ao pequenininho convido aí o Jorge Monteiros para ler ali quais eram os resultados, ele não percebeu. Eu vou testar. Desculpa. O Bom Vista Guimarães, o Dérmio Pinhoto, é o Benfica Porto, o Dérmio de Portugal, Gil Vicente Tondela, Braga Aroca, Balenense Chá de Famalicão, Estoril Mourarense, Portimonense Sporting, vamos lá ver se o Portimonense faz a mesma coisa que fez com o Porto, Vizela Marítimo, Santa Clara, Passos de França. Portanto, estes são os jogos da próxima jornada, do próximo fim de semana, e estamos exatamente a ver esses encontros e as datas em que se realizam. Portanto, vamos ter aqui alguns interessantes encontros, mas sem dúvida que o importante, ou o jogo mais importante desta jornada, é de facto o clássico, que poderá ser ou o melhor jogo do ano ou o pior jogo do ano. Ou então, um assim e assim, nunca se sabe entre o Porto e o Benfica, quando o Benfica só precisa de recuperar dignidade, e o Porto apenas tem que esperar para o final dos 90 minutos para ser campeão. Só para dizer que, em relação a esses jogos, não é, Bruno e Cristiano, eu penso que vocês estão de acordo nesse sentido, o Porto, quando tem precisado de um ponto ou dos três pontos, tem sempre de ganhar algo, tem sempre de confirmar isso a luz. Sem dúvida. Espero que agora não, que o Benfica ganhe, mas... O Porto tem mais vitórias no novo estádio da luz do que o Benfica. O Porto, quando precisa, faz lá. Nós já compramos um sistema de rega novo, que tem um sistema de rega... E o eletricista novo também. Eletroacutação, se o preciso também. Vai ser, já se adivinha, por este entusiasmo dos cometadões, já se adivinha como é que vai ser... Não, 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 mas o Benfica penso que... Onde é que vão ver o jogo? Diz lá, Libário, onde é que vais ver o jogo? Olha, eu, se Deus quiser, vou ver o jogo sentado. Claro. Em casa e na televisão. Calming. E com o Xanax em cima ou não? Não, não, não. E tu, Jorge? Ainda não sei, mas talvez no Largo dos Leões... Depende do sumo da cevada que eu tenho disponível. E o grosso, vais ver o jogo em casa? No trabalho. No trabalho. Também se viu o jogo, está vendo? Trabalho, Largo dos Leões e em casa. E em casa. Temos três opiniões completamente diferentes. Já sabe, pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail em canto-direto, ou então pode fazê-lo também para o canto-direto, aliás, já lhe tínhamos dito isso, ou então através do Facebook, ou então em SPT Television Channel. Portanto, estas são as formas que tenho de poder comentar. Os nossos amigos comentadores que hoje tiveram connosco, e estamos a muito poucos segundos no final, aí temos até às 9h15, tenho a informação, não estou muito habituado a estas coisas. Agora já me dá tempo de falar do Jorge Jesus. E ainda tenho o Fernando Santos. É, está bom, está bom. Jorge Jesus, no Brasil, acham que vai ficar no Brasil ou não? Começo pelo Bruno. É possível, agora, quem vai pagar esse do Ornado lá? Vamos ver os clubes. Santos? Flamengo? Aliás, Botafogo? O Botafogo é provável, foi campeão agora. Cruzeiro? O Cruzeiro vai estar na B. Há poucas equipas no Brasil. Pode poder pagar o salário do Jesus. Mas eu penso que o Jorge Jesus talvez irá ficar, lá, porque foi depois do que conseguiu fazer no Benfica, na sua primeira vinda, foi onde teve mais sucesso. Mas no mercado em Portugal já... No mercado em Portugal não acredito também. Não. O Portugal não volta. Jorge, ou Jorge, achas que ele não vai para o Braga? Não, não. Não, ele o Portugal não volta. E o Paulo Porto, se o Jorge... Só se fosse o título do Sérgio Conceição. Se o Sérgio Conceição, sim. Só se for para ele. Só para o Porto. Não, não, mas nem isso. Eu acho que o mercado dele, show. Só o Porto. Portugal já não vai para o lado de um, já não entra no Benfica, nem no Sporting. Ele tem dificuldade de falar inglês, talvez em Espanha seria uma hipótese. Depende agora no Brasil, talvez... Ou no Brasil. Ele tem dificuldade de falar português. O objetivo dele... Muitos mercados na Europa também deseja afetar. Sim, sim, sim. França, se calhar. Sim, sim. França ou... Mas é como vocês dizem, dada a dificuldade de expressão dele nas outras línguas, só talvez em Espanha... Em Espanha... Em Espanha... Em Espanha. Certo, certo. O Sérgio Morino tinha o, não é? Sim, sim, sim. Não vamos tirar a menos valia dele. Ele fez grandes coisas no Benfica. Ele é bom treinador. Ele é um grande treinador. Mas penso que nesta situação, da segunda vez que eu o vei, as coisas já estavam... Eu acho que ninguém... Ó, Liborio, como bem fica isto a nós esperávamos... Prometeram-lhe até rio o céu e não deram, não é? Mas eu, desde o primeiro programa que nós começamos a fazer o canto de direto, que eu disse que eu não concordava com isto e não achava que desse resultado. Mas foi o treinador que teve mais jogadores disponíveis para ele. A direção de direção de direção de direção de direção... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O objetivo número um do Jorge Jesus seria a seleção do Brasil. Depois de tudo o que passou, ele gostaria de estar na seleção do Brasil. Já falava esse assunto. O próprio, os brasileiros também gostavam. Não sei se vai ser possível... O Jorge Jesus seria um treinador apetecível para um Porto sem Sérgio Conceição? Não, ele não encaixa no espírito do Porto. Não, ele não tem... Qual é que é o espírito do Porto? O espírito do Porto é o Sérgio Conceição. E sem o Sérgio Conceição? Isso é só para picar aqui. É, para picar o Sérgio Conceição. Para falar a sério, o Jorge Jesus em Portugal já fechou, eu acho que em Espanha também já fechou, em França pode haver um Lilo. Mas em Espanha nunca abriu. Mas em Valência, não sei o quê. É, segundo os gols sempre. Agora o Atlético é impossível. Em Itália, se calhar, há um clube ou dois podem apostar nele. Temos também a falar do Mourinho, porque o Mourinho já está a jogar as últimas cartas... Aliás, eu vou falar dele no Top 5. Mas o Mourinho passa agora... Eu ia falar exatamente disso. Fernando Santos é o último Mundial. Pronto. Ele já disse que... Não, é, não. Ganhando ou perdendo. Mourinho e Jorge Jesus. São duas opções para a seleção nacional, Bruno. Agora, Ian. Eu acho que era bom para ele... Para quem? Para o Mourinho, não? E para o Jorge Jesus. Olha... Para o Portugal. Ele não gosta de português, não é impossível. Ele tinha que naturalizar não sei quantos jogadores para ir entrar para a seleção. Não dá. A gente também está... A gente tem estado a naturalizar também. Olha, são os últimos jogos. Tens muita razão, mas agora é um plantão sem deles... Não vamos dizer isso. Tibória, qual deles preferia a espaço da seleção? Eu, dependendo do que acontecerá com o Mourinho este ano, penso que ele correu o meu último jogo, que foi um impacto, salvo erro. Penso que ele conseguirá passar à final. Se nós formos a ver o Mourinho em todos os clubes que teve menos o Tottenham, recentemente conseguiu sempre, no tempo que lá teve, ganhar um troféu, uma medalha, qualquer peça de prata ou de ouro, e eu penso que ele vai conseguir com o Roma. E depois de conseguir isso, ele vai sair. E quando sair, para mim, talvez seria, à altura certa, ele ir para a seleção. Pensas o mesmo? Não é que ele seria um treinador de ataques, que é o que nós queremos. Mas não é concretamente um treinador de ataques. Não, mas nós já falamos aqui que gostávamos de ver um treinador com, talvez, um pouco mais de ambição do meio campo para a frente. Não dizendo que o Mourinho não tem conseguido marcar golos ou criar uma equipa que marcasse muitos golos, mas sabemos que isso não é o modelo do jogo dele. Se me desse à escolha dos dois, dos Jorge e do Mourinho, com certeza que era o Mourinho, que acredito que ele tem inteligência. Eu não gosto dos estilos dos dois, não gosto de treinadores nervosos e de reação rápida, especialmente no banco e no campo, não gosto. Gosto mais discretos e calmos, com mais etiqueta, mais diplomacia, mais, não sei, mais calmos. Vejo muitos jogos ingleses. Está bem, sim. Vejo que os melhores treinadores estão tranquilos. Exatamente. O que é que é o melhor treinador? E sabes que isso é uma coisa, que o professor, obrigado, como é que o Clough e, portanto, há treinadores ingleses que, quase todos eles, são treinadores que não esticulam, que não esticulam, que não esticulam. Calmos, calmos. É, de facto, uma escola fantástica. É uma escola. É diferente. É a educação. É a educação. É diferente. Muitos deles... Cultural. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Pode haver, pode ser, mas há também, os alemães também são assim. Muitos deles são muito calmos, porque a maneira como os treinadores são formados, é treinar, falar pouco durante o jogo e depois, no intervalo ou depois do jogo, é falar com a equipa. Em Portugal, é um bocadinho diferente, mas não podemos dizer que os portugueses não têm tido sucesso. É, mas eu diria... Luís, mas eu diria que depende do plantel. Também tens que ver o elenco de jogadores que tu tens e se tu tens que ser um jogador que tem que puxar pela equipa, porque há equipas que precisam disso. Tal como há equipas que precisam de um capitão que puxe pela equipa e há outras equipas que jogam mais serenamente. Eu acho que isso tudo depende do grupo que tu tens. Há grupos que precisam de ser puxados, outros não tanto. Nós temos visto, por exemplo, estamos a falar de grandes treinadores, o Pepe Guardiola, este ano mais que nunca, este ano mais que nunca, vê-se ele a passar-se. Passa-se. E não se via, e o Klopp já se vê também, ele no Dortmund vibrava mais, quando veio para o Liverpool acalmou-se um pouco, mas agora já está a começar também, vira-se para o banco, agarra... Tira o chapéu, põe o chapéu... E depende do elenco dos jogadores que tu tens. É interessante verificar, eu hoje vi o jogo do Manchester United, grande jogo, talvez o melhor jogo do Manchester esta época. Já disse que o Cristiano e o Bruno marcaram, mas há uma coisa que me surpreendeu. Houve dez faltas no jogo inteiro. Como é que uma equipa inglesa, duas equipas, o Manchester United e a equipa do jogo e o Bradford, fazem um encontro inteiro com dez faltas. Quando em Portugal se fazem dez faltas em cada dez minutos. Nós há bocado estávamos a falar nisto e tu foste até que disseste que os jogadores também se mandam para o chão. Mas a culpa continua, isso é verdade, mas a culpa continua a ser dos árbitros, porque os jogadores mandam-se para o chão. Se o árbitro não marcar, disseram, olha, só lhe faz assim, anda. É o que os italianos e os ingleses fazem. A segunda ou terceira já não faz. A culpa dessa situação é inteiramente da arbitragem. Não há hipótese. A arbitragem quer ter protagonismo no jogo, apita por tudo, faltas sem sentido nenhum, encostos que são ridículos como para um jogo. Depois, somos a equipa, somos a liga com menos tempo de jogo na Europa. É vergonhoso. Ali várias pensas da mesma maneira. Sim, até um certo ponto concordo, mas acho que também vai muito da cultura que nós temos futebolística em Portugal. Eu já falei isto várias vezes aqui no programa. Vê-se em outras ligas os grandes muitas vezes a perderem ou a empatarem com as equipas na parte de baixo da tabela e nunca é um escândalo. Em Portugal, um Porto, um Benfica, um Sporting, empate ou perde com uma equipa da parte de baixo da tabela, é de quatro ou cinco programas seguidos em todos os canais. Como é que é possível isto acontecer? Mas acontece. É a cultura do povo. E tem que acontecer. É a cultura. Então, quando uma equipa, vamos dizer, um Manchester, vamos dizer, o Benfica, um Bradford, vamos dizer, um Aroca, um Gil Vicente, cada vez que um jogador do Bradford tocaria num do Manchester, enfim, falta. Pim, falta. Bruno, tens a mesma ideia em relação ao tipo de futebol cultural que se pratica no nosso país. Eu acho que 75% das faltas marcadas em Portugal não são faltas. Isso é o problema. Não merecem ser. Isso é o problema. Eu acho que o que estamos todos a dizer é mais ou menos o mesmo em diferentes palavras. estás de acordo se dissermos que na próxima época ou muito brevemente quem lidera os árbitros em Portugal tem mesmo que ter uma palavra dura para os árbitros. Depende de quem é. E dar uma outra formação. Pois é, isso é que é o problema. Se é o mesmo que está lá agora o Lúcio Gonçalves, o Lucílio Gonçalves, ou como se chama, vai, por exemplo, em Portugal, isto agora é uma cultural, um problema cultural. O árbitro faz uma geneira. A PAF vem logo a correr a defender o árbitro. APÁ, és culpado, fizeste a geneira, tens que assumir, acabou. E castigar. Não é para os dois a jogar no estrangeiro. Mas aquilo que os departamentos de comunicação das equipas também têm um bocadinho de culpa nisso. A semana a seguir, a semana a seguir, a incendiar, a incendiar antes dos jogos que se vão efetuar na semana a seguir. Ontem foi o Benfica a falar do Sporting, do jogo com o Sporting. O Sporting a falar do jogo do Porto, o Porto a falar esses fogos que se geram nos membros de futebol também prejudicam um pouco aquilo que se passa no campo. Mas falando do jogo jogado, e o que nós estávamos a falar, da questão da arbitragem, como é que se marca faltas, 75% é como o Bruno está a dizer, mas há outra, estamos a falar dos árbitros, da cultura, da cultura futebolística que eles têm. Mas os jogadores também, os jogadores também são manhosos. O jogador português tenta sempre enganar o árbitro. A manda-se para o chão, a bola. Somos os malandros. Somos os pintarolas também, as pessoas. Isso é um conjunto dessas situações. Mas muitas vezes quando vão para os torcedores mudam. Mas, pois, são obrigados a mudar. Estão uma vez os nossos jogadores portugueses lá. Mas eles mudam, mudam porque eu sáma que essa falta não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles até estranham jogar na seleção. Eles não veem para a seleção. Olha, o teu microfone caiu já agora aqui aos olhos. Penálti. Penálti. Cartão amarelo. Foi o tarefa. Portanto, isto é muito curioso. É o ADN português também envolvido entre clubes, árbitros, comentadores, porque muitos comentadores que estão nas seleções de Portugal também os chamados cartelistas. Os cartelistas. Muitas vezes também são culpados daquilo que se passa durante a semana e incendem a opinião pública. E muitas vezes sem sentido. Porque falar mal de outra equipa não é cultura. As equipas têm que ter os seus comentadores. Cada um tem que colocar o seu ponto de vista que pode ser perfeitamente contrariado por outro comentador, mas não com esta impetuosidade que nós estamos habituados a ver em Portugal. Ou, Luís, esta malta também é toda paga pelos clubes, não é? Com o comentário todo esse é diferente. Outro coisa... Às vezes eu até penso que o Bruno está a ser pago pelo Porto. Às vezes. Nunca sabe. Só vê Blue. Às vezes... Mas uma coisa é certa. Também a cultura em Portugal é só Porto Sporting e Benfica. Se eles falassem mais nos outros clubes que merecem, por exemplo, o Vizela merece, o campeonato, o Braga... O Boa Vista Morenense. O Boa Vista... Há grandes jogos durante as jornadas, durante toda a temporada, e não se fala nos jogos, não se fala nas jogadas, e há muitos empates na Liga Portuguesa também. É lógico e faz sentido. O que vende mais é o Benfica, Porto e Sporting. O que dá audiência é as complicações, é a situação... É o que vende. É o que vende jornal. Eu gostei do Jorge dizer Benfica, Porto e Sporting. Não, exato. É claro. Benfica porque tem mais adeptos, o Porto tem ganho mais nos últimos anos, e o Sporting, na verdade, está a começar a ganhar. O Jorge queria dizer que o Sporting está a começar a ter agora mais campeonatos, portanto, mais hipóteses. Luís, faltam mais os anóbanos? Só faltam os anóbanos. Está a empolgar que merece. Pois, meus amigos, foi o prazer muito grande hoje estar excepcionalmente aqui no lugar do Riqui Durejo, neste programa do canto direto. E enquanto eles continuam ali a picar-se uns aos outros, eu vou-me despedir de toda a gente e desejar a todos uma boa semana. Para a semana, o Riqui cá estará para continuar a falar sobre o desporto, numa jornada que vai ser, de facto, de grande sensação. E só para acabar, eu só vou pedir uma frase a cada um deles. Resultado, Bruno, Benfica-Porto. Eu gostava muito de ganhar no nosso salão de festas, mas eu acho que esta semana vai ser um empate. O Benfica já não sofre golos há três jogos, vai sofrer esta semana. Um empate, ganha o campeonato. Qual é o resultado? 2-2. 2-2. Liborio. O Benfica ganha 3-1. 3-1. Ou o Porto. Ganhou o Benfica. Dá-nos a trick. 1-0, 1-0 para o Benfica. 1-0. Então temos dois tendencialmente. O Porto Imoranzo encarnado. E o Porto Imoranzo ganha. E o Porto Imoranzo ganha. O Porto Imoranzo ganha. O Sporting, não é? Pronto, espero que, por exemplo, de grande mais uma vez, tenham uma noite descansada e até à próxima segunda-feira, se o que quiser. Boa noite. Só se o Porto Imoranzo pode jogar com a equipa toda deles, não é? Não é só se... Queria-se. Este programa teve o apoio de Siabro Foods, Sky Realty e Associates.